Salve galera, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, tirando esse calor que tá aqui em São Paulo hoje Eu estou super ótimo, mas eu tô com a garganta meio seca por conta do ar Então, sem minha voz falhar, fiquem cientes que é por conta do calor que tá e o ar tá bem seco hoje Então vamos lá continuar vendo a questão de encapsulamento, certo? Então, hoje a gente vai fazer um testezinho, uma prática e eu vou explicar pra vocês como funciona o encapsulamento mais uma vez E eu tava pensando mais cedo, outra questão que se enquadra muito bem o conceito de encapsulamento é o CRUD, certo? O CRUD é um sistema que você tem que pegar e desenvolver ele, certo? Claro, todos os sistemas tem que desenvolver Mas ele executa inserções, alterações e delete, né? Que é apagar as informações Então, o encapsulamento você utiliza muito nessa questão Tanto pra você realizar consultas você também utiliza bastante Isso a gente vai estar vendo mais pra frente e também vai ficar mais clara essa questão do encapsulamento Mas agora eu só vou abordar muito a questão de conceito Então eu fiz um pequeno sistema agora, pouco, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês E eu vou explicar como que funciona o encapsulamento, certo? Só colocar aqui no modo de apresentação E pronto, tá aqui a nossa primeira classe, certo? Que é a classe de encapsulamento Todo arquivo que a gente vai... Todo arquivo, não, desculpa Todo atributo que a gente vai usar pra fazer encapsulamento Ele tem que ser do tipo privado Porque a gente não quer que todo lugar tenha acesso, certo? E se tiver acesso ele tem que ser através de métodos getters ou setters Beleza? Então, aqui eu criei os nossos métodos getters Que é bem tranquilo, certo? Nada demais Aqui eu criei o nosso primeiro set Que o usuário vai informar qual é o cargo dele E logo em seguida Eu defini o nosso segundo set Onde eu coloquei uma pequena comparaçãozinha aqui, certo? É um pequeno if, uma pequena validação E nessa validação Eu tô utilizando o equals, certo? Se eu não tiver falado sobre o equals Vocês me avisem que eu vou estar fazendo o vídeo Mas basicamente ele é igual, um operador igual Só que ele é utilizado muito pra comparar strings, certo? Então basicamente é isso que o equals faz E eu tô confazendo aqui, ó Se permissão for igual a cargo Ele vai deixar eu fazer a inserção no user, né? E se for diferente ele vai informar pro usuário Que ele não tem acesso Ele não pode fazer essa inserção, né? Claro que aqui é um sistema bem simples Eu não fiz nada muito complexo E vai aparecer lá a caixa de diálogo Pra você fazer a inserção do seu usuário Como a gente vai ver aqui na nossa main Certo? Mas claro Isso daqui eu só trouxe pra exemplo didático Fique bem claro isso Vamos fazer um código de verdade A validação não vai ocorrer antes disso Mas aqui criei o nosso objeto Certo? E fiz aqui pra entrada de dados Né? Então eu coloco aqui o fotonj option pane Pá, passei o atributo que vai precisar Pra informar pra cargo Que no caso é cargo 1 A mesma coisa eu fiz aqui Com o user Certo? E logo em seguida Eu soltei um 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 mensagem de dialog Pra Pra exibir pro usuário Certo? No caso do usuário é eu E você que tá Aprendendo Java Então eu vou tá aqui minimizando Minimizando não Acho que não precisa Posso dar run daqui direto E vamos fazer o teste Pra ver se vai realmente funcionar isso Ou o código não funcionar Deixando claro que eu não testei Certo? Então vamos colocar aqui primeiro Que a gente não quer Suponhamos que a gente é um gerente Gerente ele não pode Inserir O usuário Então vamos dar um ok Confirmamos o seu user User 1 Gerente Sem permissão de usuário Então o gerente ele não pode Ter permissão de usuário Então ele não pode nem ler O que tem em usuário Certo? E agora vamos lá Run A gente pode colocar aqui agora o ADM Certo? Colocamos o 1 Vai falar que é ADM E também vai falar o nosso Usuário Que é o usuário 1 Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui Apareceu Apareceu aqui Então é assim que funciona o encapsulamento Ele vai mascarar e vai esconder Algumas informações Certo? Mesmo que a gente passou Pode ter passado Atribuído o valor Pra usuário O gerente não teria acesso Certo? Então a gente consegue Mascarar muita coisa Que o usuário não precisa Ou por exemplo A gente não precisa De determinada informação Pra ele pegar só uma E a gente acaba Utilizando o encapsulamento Porque a encapsula variável E utiliza ela naquele determinado lugar Em nenhum outro lugar a mais Ou se você precisar Você pega aquela variável encapsulada E coloca em outro lugar É bem tranquilo E eu espero que vocês tenham compreendido A questão do encapsulamento Não é complicado você utilizar o encapsulamento No entanto que a gente já tinha até visto Já como se utilizava o encapsulamento Quando eu me referi Aos métodos getters e setters Certo? Porque quando você já utiliza isso Sem querer você já utiliza o encapsulamento E a mesma coisa é Quando a gente está utilizando O integer Ou string Double Com D maiúsculo E assim Todos eles tem métodos de encapsulamento Claro que o encapsulamento Não se refere somente a isso Tem muito mais coisas Mas aqui é só o conceito básico Como é o cursinho de Java básico Então é só isso que eu vou trazer Nesse primeiro momento Mas isso não impede Que eu traga uns conteúdos Assim que terminar esse dia Tipo, sei lá 30 dias de Java Básico avançado Não sei Até a gente pegar e virar um Especialista em Java Mas hoje eu vou ficar encerrando Com o vídeo por aqui E até amanhã Onde a gente vai descobrir O que vai ver Tchau